Olá mamães, é com grande satisfação que apresento a vocês a maternidade do Hospital Geral Roberto Santos. Somos uma maternidade pública com foco de atendimento à gravidez de alto risco, que envolvam a mãe ou os bebês. Nossa maternidade está vinculada com atendimento preferencial aos distritos sanitários do Cabula Beiru e Itapuã. Fazemos também atendimento para as mulheres que procurarem diretamente o nosso serviço. Agora convido vocês para conhecermos um pouco mais da nossa maternidade. Vamos lá? A paciente chegará à unidade direto na recepção e será encaminhada para o acolhimento com classificação de risco. Após a classificação, ela receberá atendimento médico por ordem de prioridade. O médico avaliará se a paciente deve ser internada ou não. A paciente em trabalho de parto ficará internada sob os cuidados da equipe da maternidade. Após o parto, mãe e bebê serão encaminhados para o alojamento conjunto, onde permanecerão até o momento da sua alta. Para a gestação de alto risco, em casos de agravo com as mamães, elas terão atendimento especializado em nosso hospital. Casos de agravos com o bebê, ele será encaminhado para uma das nossas unidades especializadas. Aqui é a USINCA, Unidade de Cuidados Intermediários, onde o bebê prematuro aprende a sucção e estimula o contato pele a pele entre o bebê e a mãe. Essa é a nossa maternidade no Hospital Roberto Santos. Ela tem tudo para oferecer um parto mais seguro para as mamães e um nascimento mais tranquilo para os bebês. Governo do Estado. Bahia. Meu orgulho. Governo do Estado. Governo do Estado. Amém.